Fala aí pessoal de Elvinária, vou fazer toa, normal de novo, desse mês, são andares diferentes, são chefes diferentes, vou fazer do 1 ao 99, depois vou fazer o 100, separado também, vou fazer que nem eu fiz no mês passado, do 1 ao 10, do 1 ao 20, e assim por diante. E eu com maus farmáveis, bom vamos lá, vou usar o time que eu comecei, que eu iniciei mês passado, praticamente, esse time aqui foi um parecido, a Arangue vai ser a Nuker, ela que vai matar, Burnett pra dar speed, e aumentar barra de ataque, Bela pra curar, quebra defesa, O Garuda de Água, o Konamiya, pra tirar debuff, ele dá uma curadinha também, e tem a Collin, que cura, bota buff de ataque. E o Konamiya, ele dá um stun também, na primeira esquina. Todos eles são maus farmáveis, tirando a Arangue, a Arangue você tem que fazer fusão. Mas não é tão difícil fazer a fusão dela. Dessorte também, tirando a NMS. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Depende. Se o cara for nível 1, eu não vou conseguir. Acho que não entrar. Mas com um mob 3 estrelas, consegue fazer do 1 ao 10, pelo menos. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 稍ín. Bom. Chegamos no bós. Assim está bom. Ah, quase. Bem aqui, o que a gente faz? Cara, eu iria direto no boss, tá? Porque ele não vai ter muito HP. E se você for perder tempo batendo nos burners, eles vão ficar bufando speed. Todo mundo vai ficar bufando speed toda hora. E vai todo mundo atacar várias vezes e você vai ficar meio frustrado. Então bateria logo direto no boss pra matar logo ele rápido. Tipo, por exemplo, quebraria a defesa dele e agora eu aumentaria o ataque da aranha e mandaria o último skill nele. Simples assim. Bem, vou parar por aqui por enquanto. Daqui a pouco eu volto aí com 11 ao 20. Valeu.